Peskov é que a Rússia é contra o uso de armas nucleares, mas a situação está mudando drasticamente. Essa entrevista que deve ter saído na Folha deve ser uma que eu dei vários pontos aqui, estou dando vários pontos desde domingo, que eu botei aqui, eu separei, porque se não era muita coisa, só ia ficar falando de Peskov. Então eu separei essa frase.